O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. A noite desta quarta-feira, 29 de maio, foi marcada pela inauguração do Guaxupé Café Festival, que aconteceu no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes. Na ocasião, foram realizadas diversas apresentações de teatro, música e exposições, além de shows com os Filhos da Terra. Eu digo para você o seguinte, Magalha, ele faz parte das festividades dos 107 anos de vida de Guaxupé. Então, nós lançamos como um projeto do aniversário da cidade. No ano passado, nós tivemos que remarcar, reagendar a data por causa do problema dos caminhoneiros. Mas o que eu vejo é a valorização de Guaxupé, Magalha. Eu fico muito feliz dessa ideia ter nascido dentro do nosso governo, mas ter sido uma marca registrada para valorizar o que é Guaxupé, o que é a marca de Guaxupé, o café. Valorizar o produtor do café, o panhador do café, aquele que lutou de café a vida inteira, acreditou no café. E agora a gente valoriza os Filhos da Terra, o agente cultural, o cantor da nossa cidade, o artista, o artesanato da nossa cidade. Você vê o artesanato na Avenida Ponte Ribeiro do Vale, todas essas barracas que estão montadas aqui na Avenida Ponte Ribeiro do Vale. Então, é uma maravilha que a cidade está para receber o turismo, para receber todos aqueles que vêm na nossa cidade e participando da festividade dos 107 anos de vida da nossa cidade. Então, é a junção de fatores positivos de todos aqueles que lutaram pela vida de Guaxupé durante esses 107 anos de vida de Guaxupé. E nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte de uma pequena parcela da vida dessa história de Guaxupé. Então, eu sou feliz por isso. Eu estou à frente da Prefeitura de Guaxupé com toda a minha equipe, porque ninguém faz parte de nada sozinho. E dentro dessa pequena parcela que eu pude contribuir junto com a minha equipe, a gente pôde construir alguma coisa junto. Natal de Luz está aí uma marca registrada também do nosso governo. E agora, com o Guaxupé Café Festival, nós fizemos a segunda edição. Estou muito feliz. O café, que é uma das bebidas mais degustadas do mundo, será exposto em estandes montados na Avenida Ponte Ribeiro do Vale, por empresas associadas ao festival, destacando a produção artesanal e comercial do grão. No local, os visitantes podem conhecer os sabores da nossa terra. Para a nossa região, que já é reconhecida como um dos maiores produtores de café e tem a maior cooperativa de café do mundo. Então, esse evento é uma oportunidade, principalmente, para o cafeicultor expor o seu produto de qualidade, porque muitas vezes ele comercializa esse café na forma crua, o grão, e o valor que ele poderia agregar, ele transfere para outras empresas, que, lógico, tem que ter o lucro, né? Mas ele aqui, ele tem a oportunidade de mostrar o que ele faz diferente. Um café especial, um café de qualidade, que é isso que o consumidor quer, né? E agregado a isso, você trazendo a cultura, atraindo turistas para a nossa cidade, mostrando esse potencial, você consegue movimentar toda essa cadeia do café, que ainda é a principal atividade, não só de Guaxupé, mas como do estado de Minas Gerais. Minas hoje, né, todo mundo, é sabido que a gente passa por uma série de dificuldades financeiras, e um dos pilares que tem mantido o nosso estado em pé é a cafeicultura. E ela envolve em Minas mais de 80 mil cafeicultores. E aqui na nossa região não é diferente. Então, parabenizar, né, a Prefeitura Municipal, aos artesãos que vão expor seus trabalhos, e aos cafeicultores, né, esses nossos guerreiros, né, nesse momento de preços baixos do produto, que aceitaram esse desafio de poder mostrar aquilo que de bom eles fazem aqui no município de Guaxupé. Bom, nós estamos na cidade de Guaxupé, que nós podemos considerar que é o epicentro da cafeicultura a nível de Brasil, né, só do município de Guaxupé, sai mais de 6 milhões de sacas de café exportados para todo mundo, né, Então, não ter uma festa dessa magnitude no município de Guaxupé, eu acho que seria, assim, uma falha muito grande. Um evento dessa magnitude, né, que vai, que em detrimento da comemoração do aniversário de Guaxupé, né, atrai muitos turistas, com certeza. O evento traz para Guaxupé pessoas de toda a região, aumentando o turismo na cidade e, consequentemente, a melhora no comércio de todas as áreas. Nos últimos meses, vários projetos para garantir a segurança da população foram realizados pelo governo municipal, em conjunto com as polícias civil e militar. Eu digo para você o seguinte, ontem você viu, você esteve presente na sala de luna da prefeitura, e você viu que veio um general Guaxupé, da Secretaria de Segurança e Defesa Civil. Você está vendo que cada dia a Guaxupé se torna uma cidade mais segura, porque nós estamos fazendo eventos voltados para a família, eventos voltados para que a cidade seja uma cidade turística, voltada para o envolvimento turístico, com segurança, porque nós temos que dar à nossa população segurança. Então, nós estamos trabalhando muito dentro disso. Hoje, graças a Deus, foi o último dia que nós tivemos o semiaberto dentro da cidade, ali na rua da cadeia. Hoje foi transferido lá para a penitenciária. Então, hoje nós não temos mais o semiaberto dentro da cidade. Foi transferido para a penitenciária entre Guaxupé e Guaradésia. Então, eu estou muito feliz, porque nós estamos mudando a vida das pessoas. Fora o Promim, que está aí com mais de 60 câmeras na cidade. Dentro da cidade, o Promim, que são as câmeras de segurança, mais de 60 câmeras dentro da cidade. São vergados, como nós estávamos falando. Hoje, eles têm que ir para penitenciar a Guaxupé e a Guaradésia. Então, nós estamos mostrando a cidade, que é uma cidade cada dia mais segura. Mas nós não podemos acomodar. Cada dia nós temos que trabalhar mais incessantemente em todas as áreas de atuação da prefeitura. Segurança, emprego, trabalho, renda, saúde, educação. E assim nós vamos fazer sempre. E dentro de alguns dias aí, no máximo um mês, a maior delegacia, a quinta delegacia regional já na sua nova sede. Que você trabalhou por isso também. Aqui não tem um querendo levantar a bola do outro, não. É realidade. Você foi presidente do CONCEP e ajudou muito nesse projeto. E é um projeto que nasceu dentro do GGM. E esse projeto vai ser entregue, eu acredito, dentro de 30 dias. Nós estamos terminando a realização da parte da moção civil. E no máximo, dentro de 30 dias, a delegacia vai ser entregue dentro de um local que vai ser muito mais adequado dentro do local que ele está, que é na Avenida Dona Floriana, que é ali na adjacência do Colmeia. Na verdade vai ser uma das delegacias, das maiores delegacias do Sul e Sudoeste de Minas. Do Sul e Sudoeste de Minas, ampla, segura e com visibilidade para uma região que tem na sua área ali de atuação, de adequação para a questão da segurança. Então é isso que faz de Gostepé cada dia uma cidade mais segura. A atuação da Polícia Civil com a Polícia Militar em conjunto. Então mostra um trabalho, aonde o GGM está sendo importante, aonde a atuação da Polícia Militar e Civil está sendo em conjunto e trabalho incessante. O Guostepé Café Festival acontecerá até o dia 30 de junho, com apresentações de teatros, shows, feira de artesanato, exposições fotográficas, apresentação da Esquadrilha da Fumaça e muito mais. A expectativa é melhor. Nós preparamos isso com muito carinho. é falar da cultura da nossa cidade, mostrar a cidade e a região que você pode falar de turismo e de café e de cultura, tudo interligado. Trazer cursos profissionalizantes, trazer Zé Ramalho, trazer Sérgio Reis, trazer o artesanato a Conde Ribeiro do Vale, trazer os agentes culturais que vão fazer um espetáculo na abertura. A felicidade é plena. A gente só convida a todos que venham para Guostepé e aproveitem esses cinco dias. Domingo, 15h30, Esquadrilha da Fumaça. E lembrando a todos da região, Guostepé é a cidade do café. Venha para Guostepé nesse fim de semana, você vai se divertir e vai conhecer um pouco mais da nossa cidade. A Conde Ribeiro do Vale. A Conde Ribeiro do Vale. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guostepé, saúde sempre em primeiro lugar!